Um médico deve aceitar os convites das empresas farméticas. Todos os liberos são para a loja se você é um médico que trabalha por contar propria, ou seja, em uma clínica propria. E permito que você aceite os convites dessa empresa. E seja que você não disse que isso influencia os um tipo de mediamento e que você administra aos doentes. Ao contrário, você deve perceber o melhor remédio para o paciente. Preverbando atendo aos preços ou dever dar aos pacientes a liberdade de escolha. Considerando isso, a sua aceitação dos convites feitos por essas empresas deve te permitir descobrir o tipo de medicamento que eles têm para oferecer. Das mesmas formas, se você não exige trabalho para si mesmo, caso esteja esses convites simplesmente para se fazer com o produto da empresa. Tudo bem, mas se isso o deseitar é inclinado para uma preserva em vez de outra, em razão dos convientes aos presentes que eles oferecem, então isso não está certo. Se você não trabalha em sua própria clínica e tem influência no hospital onde trabalha, de tal forma que está, cumpre o tipo de mediamento que você acorrelha a comprar. Então, é melhor evitar esses convites para estar no lado seguro. E alá, sabia-meis? Muito obrigado!